Música 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 Ei, fala pessoal, sou o Gato Galáctico E hoje... Hoje a gente vai desenhar muitos MC's de funk Que estão bombando nesse carnaval Porque vocês sabem como é né pessoal, onde quero que vocês vão Tá tocando funk brasileiro Simplesmente não tem como fugir Mesmo aqui na Europa pessoal, é Tá tocando funk toda hora, e é por isso que eu decidi Que hoje a gente vai ver os funk E vamos desenhar as melhores partes deles Pode ser, bora, bora, bora Mas antes de começar, pessoal, se inscreve aí no canal, isso me ajuda muito a fazer muito mais vídeos assim pra vocês. Obrigado, obrigado de coração, e agora, vamos começar desenhando esses MCs de Funk. Vamo lá, vamo entrar no YouTube aqui, com a Zila. Não, não é Gato Galáctico, não, não, esse canal é ruim. MC Loma, MC Loma tá bombando muito, e MC Loma é incrível. Vamo lá, vamo assistir um pouquinho e selecionar as partes mais legais que a gente pode desenhar hoje. Amiga. Ah, quem é que começa uma conversa assim? Amiga? Tá, não, 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 isso aqui já é muito engraçado, pessoal, ela tá de chapéu, aquele chapéu de mãe. Essa pose, essa roupa, e a MC Loma, o conjunto inteiro aqui, tá muito sensacional, eu vou ter que desenhar, junto com o açaizinho ali, ó. Bora desenhar então, em 3, 2, bora! Vamo começar aqui pela cabeça, depois a gente faz aqui o óculos, monóculo de pirata. Aí eu faço outro aqui, tá bem estranho, parece que ela tá com os olhão, parece aquelas lombrigas, saca? Eu achei que ia ficar melhor esse desenho, mas já começou muito mal, e eu vou até o fim agora, olha que horror! Chapéuzinho de praia pra usar com uma canga. Não tem tempo, tem que fazer rápido, tem que fazer rápido. E esse macacão aqui, é uma coisa que eu não entendo esse macacão da MC Loma, porque é um macacão sem um botão aberto, saca? Porém, nem interessa, ela é MC Loma, meu, ela fica bem de qualquer jeito. Agora a parte mais chata, desenhar a mão. Bom, vou fazer de qualquer jeito, porque não temos tempo, não temos tempo, tá acabando o tempo! Logo, vamo logo, eu quero terminar, eu quero terminar pela MC Loma, pela MC Loma! Bom, tá aqui o primeiro desenho da MC Loma, só faltou uma coisinha, o açaí. Olha que perfeito esse açaí, açaí com morango. DELICIOSO! E você sabe o que MC Loma vai tá falando? Amiga! Amiga, tem que pegar uma carona com um menino de bike. Ela pegou uma carona com um menino de bike? Cadê o menino de bike? Essa aqui é demais também. A piscadinha de dois olhos da MC Loma precisa ser desenhada. Eu vou desenhar ela com os dois olhos fechados, inclusive, porque a piscada foi com dois olhos. Também não podemos esquecer o brilhinho do dente, né? Que é uma luz tão forte, que é completamente branco. Tipo... Faz aqui os cílios, o narizinho, e esse olho eu vou fazer um pouquinho entreaberto. Fica meio cara de morrendo de sono, tipo o MC Loma fez uma noitada antes de gravar o clipe. Vamo lá que tá acabando o tempo, eu tenho que fazer a boca ainda, eu tenho que pintar o cabelo, aaaah! E obviamente não pode faltar o... Nossa, maravilhoso, né? O dente brilha! O dente brilha muito! Não, olha só, esse dente é tão maravilhoso, que até atravessa a linha dos lábios, né? Incrível, incrível! Bom, tá aqui o desenho final da famosa piscada da MC Loma. E com mais brilhinho ainda, ó! Plim! Estraguei o desenho. Envolvimento diferente, eu e vinho a você, Kiko devagar. Seto, 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 seto e Kiko devagar. Antes, eu vou perder um pouco o foco do vídeo aqui de desenhar, só deixa eu falar com vocês isso aqui que eu acho muito engraçado. Vou fazer uma pequena análise da letra dessa música. Óbvio que não se espera Caetano Veloso ou Gilberto Gil aqui na letra, mas eu acho engraçado. Esse hit é chiclete. Na tua mente vai ficar. Cento, 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 cento e Kiko devagar. Simplesmente fenomenal. Com certeza a poesia e a prosa brasileira estão num patamar muito acima do padrão. Claro, pessoal, eu tô brincando. Eu sei que funk não é suposto ter uma letra complexa ou uma letra cabeça. Mas eu vou ser a primeira pessoa a perguntar, ué, por quê? Por que que o funk não pode ter uma letra cabeça, hã? Por que que não pode ter o MC certinho? E o refrão é, estuda, 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 estuda e trabalha muito mais. Estuda, 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 produz muito mais. Hã? Por que que não pode ser? MC certinho tem que existir. Tem que virar algo o MC certinho. Deixa eu até ver se não tem. Não, não tem. MC vertinho só. Ó, tá quase. Aqui a MC Loma tá indo dar um deb aqui, ó. Um deb. E nesse exato frame aqui parece que ela vai mandar um pegadinha. Ela tá com essa cara, cara marota. Vou desenhar essa pose com certeza. Tem muito movimento, olha só o cabelo dela tá voando. E ela tá com um sorrisão bonitão também, tá muito fofo. Eu vou ter que desenhar. Olha, eu comecei fazendo a MC Loma, mas isso aqui parece o Tommy Wiseau. O Tommy Wiseau mandando um deb, meu. Como assim? Quem é que inventou isso? You're tearing me apart, MC Loma! Ah não, essa aqui tem que desenhar. MC Loma Cleópatra. Não, isso é surreal. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que por mais que você ostente a MC Loma, ela ainda vai ter aquele ar humilde, sabe? Aquele ar de humildade, aquela pessoa carinhosa, saca? Ela não tem aquele rosto de rainha, assim, com uma cara malvada, não. Ela tem uma cara muito doce, ela é muito gentil. Então ela é só uma... Ela é muito do bem, meu. Eu vou desenhar ela, MC Loma, fazendo a dancinha egípcia, que é a coreografia egípcia. Começar aqui pela cabeça. Ela tá bem maquiada, parece uma Cleópatra mesmo. Vou fazer aqui o olho do milênio. Sua vez! Ai, que fofo! Agora olha aqui, esse sutiã aqui, bem bonito. Fazer a joia no meio. Eu vou até mudar o braço dela de lugar, porque eu acho que deveria tá assim, ó, no clipe, ó. Mas ela errou. Posso estar enganado, viu? Eu não sou um cientista egípcio. Mas todos os desenhos animados que eu vi, a dança era mais ou menos assim. Senta, senta, senta é o Kiko devagar. E agora falta só fazer essa canga aqui. Não sei o nome. Com certeza não é canga. Ficou pronta aqui a MC Loma de Cleópatra. Não tá parecido, mas o que vale é a tenteada. Tchau MC Loma, até o próximo clipe. E essa foi a famosa e poderosa MC Loma e as gêmeas da lacração. Acho que os desenhos ficaram bacanas, obviamente com a limitação de tempo. Ficou bem engraçado no geral. E agora vamos pra uma próxima MC. Vamos pra Jojo Toddynho. Sei que já passou um pouco do tempo, mas vamos pro que tiro foi esse. É um hit, um viralzão aí de um mês atrás. Vamos procurar as partes mais legais do clipe pra poder desenhar. Bom, eu vou ter que desenhar essa primeira cena aqui da Jojo Toddynho. Porque é tudo muito exagerado. O sofá que ela tá é gigantesco. Com certeza foi feito sob medida. Foi feito pra ser gigante mesmo. Tem também os... É, da Jojo. O cabelo tá super armado, tá muito legal. E o cordãozão bling bling da Jojo Toddynho também. Vai ficar incrível. Vou fazer aqui a cabeça primeiro. O boné. Tem uma princesa de abarreta. Os cabelão armado do predador. Eita! De tão grande eu nem consigo desenhar, nossa. Mãozinha ali delicada no meio da joia. Aquele olhar seduzente. O olhar de quem vê um Toddynho na geladeira. Que sexy! Uou! Olha só a Jojo Toddynho. Tá ficando bonita no desenho. E não só no desenho. Porque essa mulher é maravilhosa. Aí ficou pronto a Jojo Toddynho. Olha que bonita, que elegante. Gostei bastante. Esse eu acho que foi o meu desenho favorito de hoje. Eu sempre quis comentar isso. Essa cuspida de água aqui, ó. Sabe, tipo, quando você cospe água, você geralmente tá tipo... Meu Deus! Não é tipo... Eu vou cuspir. Eu vou cuspir. Eu vou cuspir. Bom, esses foram os desenhos do clipe da Jojo Toddynho. Eu sei que eu poderia ter feito mais, mas como esse clipe não tem tantas variações, assim, de roupas ou variações de lugares, por exemplo, que nem no clipe da MC Loma. Acabei fazendo pouquinhos, acabei fazendo pouquinhos. Vamos agora desenhar umas partes do clipe do Kevinho, Simone e Simaria. Tá tum tum! Vamo lá então, vamo ver as partes que dá pra desenhar. Primeiramente... A primeira vez que eu vi esse clipe, pessoal, eu achei que o Kevinho tava com uma jaqueta de memes. Sabe aqueles memes bem antigos, tipo do rap dos memes? Trollface, fuck yeah. Kevinho adora memes. A gente sabe disso. Né, Kevinho? Aqui então, esse momento eu vou ter que desenhar. O MC Kevinho fazendo um top com uma jaqueta de memes. Vai ter que ser isso. Tudo que eu quero fazer agora. Vamo lá, vamo começar com a mão até, ó. A melhor coisa que tem é começar com um grande top. Essa expressão do MC Kevinho deveria ser um emoji. Emojivinho. Que é vojinho aqui, né? Porque não podia faltar a giletada na sobrancelha. Qual é o MC que não faz isso, hein? Qual é o MC que não faz? Cabelinho aqui de super-herói, ó. De Clark Kent. E agora só falta a incrível, maravilhosa, única jaqueta dos memes. Não, eu vou caprichar agora. E olha que perfeito, pessoal. MC Kevinho fazendo um top na mão com uma jaqueta dos memes. Olha, com certeza essa foi a minha melhor obra de todos os tempos. E... Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da minha companhia hoje e desses desenhos de vários MCs famosos. Porque eu me diverti muito fazendo e espero que vocês tenham se divertido muito assistindo. E, pô, eu me esforcei bastante. Por que que não deixa um apoio nesse vídeo? Deixa um gostei aí. Se você não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado pelo seu apoio. Sério mesmo, isso me encoraja muito a continuar fazendo conteúdo pra vocês aqui todos os dias. E é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!